Na manhã da última terça-feira, no dia 4 de maio, no pequeno município de Saudades, lá em Santa Catarina, um município de apenas 10 mil habitantes, a apacata cidade foi pega de surpresa por um crime, uma tragédia bárbara. O indivíduo invadiu uma creche portando uma arma branca e teria atacado funcionários e crianças que estavam no local. Esse homem invadiu a unidade escolar com um facão, atingindo crianças e também funcionários dessa escola. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa tragédia que aconteceu lá em Saudades. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta te conta. Um rapaz, eu não posso nem chamar de rapaz, nem de homem, muito menos de ser humano. É um monstro, um verme, um lixo. Ele invadiu uma creche que fica localizada lá no município de Saudades, uma cidade bem pequena lá no estado de Santa Catarina. Ele invadiu com uma katana. Ele estava com duas armas brancas, mas parece que a qual ele utilizou para atacar os funcionários foi uma katana, aquela arma japonesa. Bom, e segundo informações da polícia, esse desgraçado atacou ali e matou pelo menos duas funcionárias. Uma era professora e a outra era uma agente que ficava lá também cuidando. E três crianças. Dessas crianças, duas eram meninas e um menino. E essas três crianças, todas tinham menos de dois anos de idade. E uma terceira, uma quarta criança ainda ficou ferida. Essa quarta criança foi levada até o hospital e está na UTI. Bom, até o momento não se sabe o motivo exato que fez esse doente fazer o que fez. O que se especula, obviamente, é que ele tem problemas mentais. E segundo informações do delegado da polícia civil, ele ainda tentou dar fim à sua própria vida depois do ato. Como todo típico covarde faz depois de uma atrocidade dessas. Ele tentou, ele se auto-lesionou, provavelmente com a intenção de tirar a própria vida. É bem comum, quando a gente escuta falar dessas tragédias que um doente mental invade uma escola, invade algum lugar e assassina pessoas. No final de tudo, ele dar fim à sua própria vida. Como se aquele ato que ele acabasse de cometer, de certa maneira, fosse um peso tão grande em sua consciência que ele não conseguiria conviver ali com a sua própria consciência e acaba então se matando. Ou então, talvez nem consciência tenha, e sim por simplesmente medo mesmo e simplesmente por ser um covarde como é. Bom, não foi o caso desse verme porque ele tentou se matar, né? Ele acabou dando ali alguns golpes com a própria katana nele mesmo, mas ele conseguiu ser contido por alguns populares antes dele dar cabo à sua própria vida. Mas ele foi, se machucou muito e acabou sendo levado, tá entubado num hospital também em estado grave. E eu espero, né, que ele não morra, porque a morte é pouco para o que esse lixo merece. Eu espero que ele fique bem vivo mesmo pra pagar por essa atrocidade que ele fez. O monstro é um rapaz, né, de aproximadamente 18 anos de idade, chamado ali, segundo as informações ali dos sites do G1, chamado de Fabiano Kipermai. Fabiano Kipermai, de 18 anos, natural de saudades. E ele é morador da cidade ali de saudades mesmo. Só que ele era um morador bem discreto, poucas pessoas o conheciam, né? O delegado até fala numa entrevista que um dos policiais que era da cidade de saudades, de mais de 10 anos já atuando dentro da cidade, numa cidade de 10 mil habitantes, ou seja, todo mundo se conhece, esse policial não fazia ideia de quem era esse cara. Ele trabalhava numa loja de confecções ali da cidade. Bom, como eu disse, apesar dele não ter conseguido se matar, as informações foi a de que ele ficou gravemente ferido e porque ele tentou se matar, né? Ou também, né, a informação foi que ele tentou se matar, mas talvez alguns populares que o pegaram também, né, no qual é o momento, podem ter ali também feito alguma coisa com ele. Eu não descarto também essa possibilidade. E agora ele tá no hospital lá, cercado, né, escoltado por inúmeros policiais porque ele, afinal de contas, precisa ficar vivo, né, pra poder falar porque que ele fez aquilo. E aí esses policiais estão ali ao redor do hospital pra poder conter manifestações que, obviamente, já estão tendo ali na frente do hospital. Bom, como o caso foi bem recente, a polícia ainda tá coletando muitas informações, então não se sabe muita coisa ao certo, né? A polícia tá coletando informações das testemunhas e eles ainda estão esperando laudos da perícia pra poder entender como foi que aconteceu e o que que esse rapaz fez. Para vocês terem ideia, estima-se que tem até mais vítimas, né, só que vítimas fatais foram cinco. Eles não sabem se tem mais pessoas que foram feridas e foram encaminhadas pra outros hospitais em cidades vizinhas. E segundo o próprio delegado de polícia, esse indivíduo, ele não possui um histórico criminal, então ele não tem passagem pela polícia. Ele não tem um histórico de... pelo menos não um histórico policial, né? A gente ainda não engariou com a família. Como eu disse, era um cara bem discreto. Ele teria chegado nessa creche por volta de 10 horas da manhã com essa katana. E ele já, logo de cara, atacou ali uma professora que foi ali ver o que que ele queria, porque eu não conhecia esse rapaz. Ele já tinha atacado ela. Uma segunda funcionária ali correu até uma das salas que tinha crianças, trancou a porta. Uma outra também foi pra outra sala. Ele conseguiu entrar e foi nessa que ele conseguiu entrar que ele acabou assassinando. Essa outra funcionária matando três crianças e a quarta que tava lá, felizmente, não morreu, mas ficou ferida. No momento que ele invadiu a creche, tinha mais ou menos 20 crianças na creche, ou seja, essa tragédia poderia ter sido bem maior. Bom, como eu disse, ele tá lá agora no hospital, né? Eu espero que ele não morra, porque ele não merece morrer, porque eu acho que morrer é pouco. Morrer é pouco pra ele. A verdade é essa, cara. Ele tem que continuar vivo pra poder pagar pelo que ele fez, sofrer bastante e pagar pelo que ele fez. Eu não vou nem falar aqui o que um cara desse merece, porque senão o YouTube já ia derrubar esse vídeo aqui por discurso de ódio, né? Então, eu não vou nem... Obviamente que a gente tá só comentando o que aconteceu, né? As imagens que a gente tá usando pra ilustrar e dar o contexto de todos esses casos são imagens ali das próprias reportagens. Não tem nada explícito, não tem nada, nenhuma imagem forte nem nada, mas mesmo assim, só por estar comentando nesse caso, é bem possível que o YouTube nem monetize esse vídeo aqui. É só pra vocês verem. Eu tô tão puto, tão puto com esse caso que eu esqueci até de colocar a toalha. A toalha daqui atrás aqui. Bom, tem o depoimento de um cara, né? Chamado Ezequiel. Esse cara era um cara que trabalhava ali perto, ali ao lado. Ele escutou as funcionárias gritando, pedindo pro socorro. Ele chegou a entrar dentro da creche e ele conta que ele entrou dentro da sala, viu as crianças ali, aquela cena de terror. Ele pegou uma, entregou pra uma funcionária, a outra ele levou pro hospital, né? Que tava só ferida. E ele disse que viu o rapaz, viu o indivíduo, ele tava ali na sala, não tava apresentando perigo nenhum. Ele até nem sabia que esse cara que tinha feito tudo aquilo, porque ele não tava nem segurando, aparentemente ele não tava nem segurando a katana, nada, no momento que esse cara chegou. Eu avistei um indivíduo na sala, mas ele não me apresentava a risco, uma pessoa vestida normal. Bom, esse rapaz, então, o Ezequiel, ele levou ali a criança até o hospital e quando ele voltou depois na creche de novo pra poder, ali, enfim, ajudar a mais, já tinha acontecido, né? Os populares já tinham contido o rapaz que tava tentando ali, obviamente, como eu falei, dar fim na vida dele. Bom, as informações mais recentes que a gente tem ali pelo próprio G1, né? Foi que foram encontrados 11 mil reais em dinheiro vivo ali na casa dele. Provavelmente era dinheiro do trabalho dele mesmo, que ele ia guardando, porque ele não saía, não fazia nada, não gastava. E também foram encontradas duas embalagens de facas novas, que foram as facas que ele... as facas, a katana e essa outra faca que ele levou lá na creche. Então, foi tudo premeditado. Parece que também, no momento, ele tinha levado algumas bombinhas que ele estourou no local, não sei se pra fazer susto, o pessoal achou que era tiro até, mas não. O delegado ainda chegou a conversar com alguns familiares, né? Algumas pessoas que trabalharam com ele, né? E eles disseram que esse rapaz, ele morava com os pais, com uma irmã e a avó, e ele não costumava sair. E abre aspas aqui, ó. Ele era muito introspectivo, não tinha muitos amigos e os que tinha se afastou nas últimas semanas. Dormia na mesma cama que o pai. O pai falou que ele tinha medo de dormir sozinho. Sério? É sério isso? Olha isso. Judiava dos bichinhos da casa. Nada grave. Nada grave? Como assim, velho? Nada grave? Ele judiava dos bichos que tinha dentro de casa e não era grave também? Aí ele fala aqui, ó. Sofreu bullying na escola, disse o delegado. É como vocês podem ver aqui, um cara visivelmente maluco, perturbado, né? Ah, sofreu bullying. Puta, velho. Nem todo bullying do mundo é justificativa nenhuma pra fazer o que esse cara fez, né? Bom, isso é tudo que se sabe até o momento. Se aparecer mais alguma informação relevante, eu vou atualizando vocês lá pelo meu Instagram. Então é importante que vocês me sigam no Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser procurar pelo meu arroba também, é arroba o Marcelo Milos. E se for o caso, se a gente achar muito mais coisas novas, a gente traz uma outra parte aqui, uma parte 2 desse vídeo aqui no Nodivinho mesmo, contando, beleza? E é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.